Música Deixa eu fazer um vídeo aqui, tio Tô fazendo um vídeo aqui do Mauá Hã? Olha Música 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 Tá ali o hominho pescando Hã? Música Beleza meu povo, hoje várias gravas por aqui do canal Resgatando Histórias E hoje estou aqui na bonita e querida cidade de Mauá da Serra Aqui no lago, como que é o nome do lago, tio? Lagoa Bonita Estamos aqui na Lagoa Bonita Fazendo esse vídeo aqui pra postar no meu canal aí Você que tá vendo nós aí, você de perto, você de longe De onde quer que você esteja vendo nós Um grande abraço de 3, morte e meia Vamos dar uma pescada aqui, já estamos com os murinetos na mão aqui Aproveitando Pescar aqui agora, vamos Aqui um pouquinho Esses nós pegam, acho que estão umas carpas muito vicosas aqui E a gente vai aproveitar Daí já estou aproveitando pra fazer esse vídeo aí pra me postar no meu canal Minha rede social aí E agradecer já a todos que me seguem Que curtem, que compartilham No meu canal aí, tá bom? Grande abraço de 3, morte e meia Para os vários gravas Aí Do canal Resgatando História Forte abraço a todos vocês Vamos que vamos dele, que dele Um abraço de 3, morte e meia A todos que estão vendo esse vídeo aí Valeu galera Fiquem com Deus Tchau, tchau